E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje fazendo o review do Junk, mano, é o que falta aí dos que eu tenho desbloqueado Depois tem o B, BK e o Ronin que eu vou tá desbloqueando, tá? Mas vamos falar do Junk Ele é um pró-agente, tá? Um defensor pró-agente e aqui no core state dele tem o life alto pra caramba Porém a arma dele, assim como todo defensor, cospe feijão cozido, mano Mas o que chama a tensabilidade dele, ele é meio que tipo um jogador de futebol americano Então tipo ele dá, mano, uma golpeada no chão e todo mundo que tá num raio ali acaba sendo atingido Ele é muito forte, tá galera? E ele aparenta ser bem, bem felizão, tá ligado? Por mais que ele tenha essa cara de mal aí, ele aparenta tá bem felizão aí E vamos aqui dar um training aqui e ver aí na prática, tá? E lembrando, mano, se você tá curtindo, não se esqueça do like, tá galera? E se inscrever no canal aí, ativar sininho e vamos lá, ó A arma dele, tá? Ele precisa de sete barrinhas de energia Então é um dos agentes aí que mais precisa, tá ligado? Ó, mas a arma dele, ó, diferente da do Ken, mano, mata mais rápido, hein? Mata mais rápido aqui, ó Tem trinta e cinco balas, ó, mas tá dando mais dano, tá? Tá dando mais dano, vamos ver se a gente finaliza, ó Quase que finalizou aí E vamos esperar uma muvuca aqui de players E aqui é a habilidade dele, ó Ô, filhão, cadê? Ó, aqui é a habilidade dele, ó Ó lá, ele dá essa enterrada aí, ó Deu dano pra caramba E ainda deixou o cara meio atordoado, mano Vamos nesse daqui, ó Vamos esperar encher Ó, ele tem mira Então vamos dar uns tiros aqui mirado Pra ver qual é que é Ó, ok HS Vamos dar um reload aqui Vamos dar um reload aqui E vamos ver O tanto que ele vai arrancar de dano desse malucão Aqui, ó Deu enterrada Deixou ele atordoante, ó Quase que matou, galera Quase que matou Ou seja, a habilidade dele é cabulosa Com certeza ele vai ser um defensor aí Muito top, tá? Muito top Então esse daqui é o Junk, galera Espero que vocês tenham curtido aí, ó Deixa eu finalizar isso aqui no HS, ó Ó, às vezes tá bugadaço, ó Tô mirando a cabeça e não tá atirando Então tem muita coisa ainda pra melhorar Aí no MC Versus Tá? Vamos finalizar ele aqui, ó Matei no golpeamento especial Ele já deu respawn aqui, tá? Porque esses daqui são só pra treinar mesmo Bem simplão aí, só pra mostrar Galera, então esse daqui é o Junk Tá? Um reviewzão, um Rapidex Mais um agente muito útil Um pro agente aí do Modern Combat Versus Então até o momento temos o Tower Temos o Ken E temos o Junk Que digam vocês aí quais vocês gostaram mais E quais vocês irão jogar Obviamente Mas é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui